O conhecimento é uma das bases de uma sociedade próspera. E em busca de conhecimento é que nós viemos aqui conversar com uma pessoa ilustre que vai nos ensinar muita coisa. Vem comigo. Olá, Sr. Antônio. Seja bem-vindo. Tudo bem, né? Nada, um prazer grande recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Nós estamos hoje aqui em busca de conhecimento. Queremos aprender contigo. Sabemos que o seu acervo de Bíblias, de livros, documentos históricos é uma riqueza infinita. E a gente gostaria de conhecer todo esse arsenal, vamos dizer assim, de conhecimento. Até porque o conhecimento tem poder, né? Claro. Eu não tenho dúvida. Hoje nós vivemos a era do conhecimento. É um prazer receber todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos à biblioteca, então. Aqui está uma parte da biblioteca, né, Roberto? Olha... Elas são quatro salas. São quatro salas. Quatro salas. Quantos metros quadrados nós temos aqui de... O prédio aqui é, total é 3.100 metros quadrados. 3.100 metros quadrados. Nós temos dois laboratórios de recuperação, né? Ah, é verdade, porque todos os documentos precisam passar por uma... Preciso. É, porque são muito antigos, né? Uma biblioteca de obras raras é como ela... Uma sala de cirurgia. Então tudo que entra, ela tem que ser... Passa por uma quarentena, porque às vezes você tem algum bicho, uma traça, alguma contaminação que você pode trazer pra cá. Ah, entendo. Então tudo que vem de fora... E isso pode contaminar os outros documentos? Sim, sim, sim. Olha que interessante. Você tem que manter a temperatura estável. Então tem que ter. O mais próximo possível da temperatura ambiente. Certo. Então, por exemplo, aqui a gente não liga o ar-condicionado. A gente liga o ar, às vezes, quando a temperatura começa a subir muito, aí ele só dá uma baixada. Mas você não traz ele da temperatura ambiente pra 21 graus. Não pode ter essa ruptura, então? Não, não, não pode. Que coisa linda. Quanto mais próximo do meio ambiente, é o que a gente mantém por causa... Que na realidade não é tanto tempo que destrói o documento, mas é a mudança brusca da temperatura. Esse é um dos fatores-chave, então, pra destruir o documento. Sim. Entendo. Agora, nós estamos falando de que tipo de documento? São documentos, as bíblias, por exemplo, que são... É composto de quê? É todo esse acervo? Ela não é uma biblioteca comum, de obras comuns. Ela é uma biblioteca de obras raras. Sim. Então, nós temos aqui só primeiras edições. Só primeiras edições. Primeiras edições, ou manuscritos, ou livros autografados, ou documentos originais. Então, por exemplo, não temos nenhum livro, a não ser que alguém importante tenha autografado esse ano, que é muito difícil, mas um livro foi publicado esse ano... Um livro comercial, por exemplo. Não, aí você não vai achar aqui. Não vai. A não ser que esse livro, no passado... Vamos pegar aí, por exemplo, um livro muito importante, que tivesse uma personalidade muito importante, que tivesse assinado agora. Então, ele viria pra cá. Caso contrário, ele é muito mais um... Resguardar a memória, resguardar o passado. Então, ela é dividida em sessões de manuscritos. Basicamente, ela trabalha muito na área religiosa, bíblias. Uma ênfase muito forte na questão da reforma protestante. Ah, da reforma. Isso. E também na área da liberdade econômica. Ah, então são duas grandes estruturas de, vamos dizer, religioso e a questão da liberdade econômica. Sim. Até porque, grande parte, a biblioteca é muito forte na área da reforma protestante. E a reforma protestante, ela tem uma ligação com a liberdade, de uma maneira geral, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão. A reforma protestante foi isso, foi um grito de liberdade. Mas o que o senhor está dizendo é muito interessante. Por quê? Quando a gente começa a pesquisar sobre isso, a questão do grito de liberdade, eu tenho a sensação que muitas pessoas imaginam que começou, então, na verdade, na Revolução Francesa. O senhor está dizendo que é um pouco diferente? Não, totalmente. Ah, também. Então, eu quero aprender sobre isso. O Brasil, ele, pelas raízes uspianas da USP, que foram os franceses, ele dá uma ênfase muito grande na Revolução Francesa, né? A liberdade, a fraternidade, a igualdade. Mas a Revolução Francesa, ela já começa com uma grande contradição. Porque a liberdade, ela é o oposto da igualdade. Então, se eu trouxer a igualdade para dentro dessa sala, a liberdade, ela vai sair pela mesma porta. Parece que não tem como conviver. É um desafio. Porque onde você impõe a igualdade pela força, você tem que tirar a liberdade. Que é o que a esquerda faz. Sim. Promover artificialmente uma igualdade. É isso. Porque se a gente tem a liberdade numa família, tem aquele que por opção própria, às vezes, ele vai acordar mais cedo, ele vai trabalhar mais, ele vai se dedicar mais. Então, ele começa a criar desigualdade. Ele começa, a sua ação cria desigualdade. Porque a questão da liberdade que a esquerda usa muito, ela só quer a igualdade econômica. Entendi. Ela quer uma igualdade de resultados. Entendo. Você tem que ser, a reforma protestante, ela defendeu a igualdade perante a lei. Entendo. Então, baseado naquele texto de Gênesis, que todos os homens foram criados iguais, independente da cor da pele, independente de gêneros, todos foram criados iguais. Então, todos têm que ser tratados iguais perante a lei. Agora, os resultados da sua atividade, da sua profissão, isso aí ninguém pode garantir que seja igual. Aí você tem que ter a liberdade de empreender, de construir os seus negócios. É verdade. Até porque a gente sabe que os países mais livres, que proporcionam maior liberdade ao empreendedor, quer queira, quer não, são mais prósperos. Sim. Independente se for um regime parlamentar ou presidencialista. Vamos pegar uma confusão muito grande, por exemplo, com os países da Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Suécia. Ah, eles são países socialistas. É porque tem planos sociais muito consolidados. Eles têm um estado de bem-estar social muito grande. Conquistado? Dentro da liberdade econômica, mas eles são países altamente, com grande liberdade econômica. Por exemplo, todos esses países, qualquer um deles, escandinavos, eles estão no mínimo entre os 20 mais livres do mundo em termos de empreendedor. Entendo. Então as pessoas querem associar as coisas diferentes. E não é verdade. Não. Eles não são países socialistas, porque eles têm liberdade econômica. Tem a liberdade. E tanto é que, você vê, se você fizer um estudo dos últimos cinco anos, o país que mais reduziu impostos no mundo foi a Suécia. Ah, Suécia. Então ela está derrubando, porque ela está vendo que aquele estado gigantesco, mais de 50% do PIB e impostos, é insustentável. Então ela própria está recuando. Por exemplo, a Suécia não tem nem próximo da lei trabalhista que nós temos no Brasil. Não tem direitos, não tem décimo terceiro. Então como é que você pode falar que é um país socialista? É verdade. A Suécia, por exemplo, na área de educação. Ela usa o vale educação. Ou seja, onde o estudante tem liberdade de escolher a sua escola. Então isso não tem relacionado com o regime socialista, onde toda escola é pública. Então a biblioteca é isso. Ela procura tratar com esses temas e há muita ligação, desde a época da reforma protestante. Porque na realidade, se você pensar bem, os nossos valores judaicos, cristãos, eles são os alicerces principais dessa civilização na qual a gente vive hoje. Ah, entendo. E isso, uma das coisas que ela prega muito é a liberdade econômica. Quando você tem lá atrás, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, quando você tem lá assim, não furtarás. O que significa isso? Propriedade privada. É verdade. Porque você não pode roubar... E já está considerando a propriedade privada. Então ali já se estabelecia isso. Você pega o livro, por exemplo, de Ezequiel, tem o texto de Ezequiel aí do ano 1000. Se você ver, por exemplo, como eles descrevem a liberdade econômica, o mercado, a Síria, Damasco, negociando com o Líbano, mandando cedros do Líbano com óleo de Damasco e toda a Babilônia. Ela já mostrava essa liberdade, esse comércio, o intercâmbio econômico de uma maneira geral. Bom, de uma maneira geral. Nossa, isso realmente é riquíssimo de a gente poder aprender, né? Mas eu estou com uma curiosidade aqui. O senhor me falou dos documentos históricos e principalmente os originais. O que é que nós temos aqui? O que a gente já pode mostrar aqui para o nosso telespectador? Quais são os documentos que o senhor considera, assim, preciosos? Ah, são muitos. Assim, muitas coisas interessantes. Por exemplo, vamos ocorrendo. Esse aqui é um livro, estou pegando aleatoriamente. Esse aqui, por exemplo, é um livro e ele está assinado por Martin Luther King. Puxa, é um grande líder, realmente. Então, um pastor batista, né? Sim. E na realidade, o que ele é? Ele é um dos começos dos direitos civis. E um grande orador, não foi? Um grande orador. Um grande orador. O discurso dele ficou para a história. Aquele discurso, se eu tenho um sonho, ele ficou para a história, né? É, isso aqui. Isso aqui é outro presidente, por exemplo. Nós temos, por exemplo, documentos de 27 presidentes norte-americanos. Esse daqui, por exemplo, é um documento assinado pelo Abraham Lincoln. Olha que coisa... Está vendo? Que preciosidade. Ele fazendo comentário. Eu pus num quadro que ele foi para uma exposição, a gente coloca aqui. Mas essa é a assinatura de Abraham Lincoln. Então você vê ele fazendo... Tem que ter todo esse cuidado, né? É, ele fazendo comentários a respeito da guerra, né? Porque foi uma coisa realmente muito dolorida. Esse aqui, por exemplo, é Francisco Pizarro. Descobridor do... Aqui das América Espanhola? É, da América Espanhola. O que que se tem aqui? Aqui, vamos só ver esse aqui, por exemplo. Talvez seja mais interessante. Isso aqui, por exemplo, é uma carta de Winston Churchill. Ah, esse aí é um grande líder, né? Isso aqui, por exemplo. Tem 34 cartas de Churchill. Isso aqui, uma delas. Uma delas. Agora, o que que é interessante? Foi ele que escreveu isso. Essa aqui é a assinatura dele. Que coisa. O que que é interessante que você vê aqui? Ele coloca God guard you. Deus te guarde. Deus te guarde. Deus te proteja. Então, e essa aqui, por exemplo, foi escrita em 1914. Isso, 2 do 10 de 14. Eu tenho tanto... Aqui, essa carta, ela é rara, porque é ele servindo como soldado na Primeira Guerra Mundial. Ah, já na Primeira. Porque na Segunda ele foi também decisivo. Depois ele foi o grande líder. O grande líder da Segunda. Mas ele lutou a Primeira Guerra Mundial. Então, você tem aqui uma... Isso aqui, por exemplo, é Florence Nightingale. Uma pessoa extremamente importante. Uma enfermeira. Que, na realidade, ela era uma missionária. E criadora de quem? Da Cruz Vermelha. Ah, então ela... Essa aqui é uma grande... Ela trabalhou depois na... Forest... Forest Nightingale. Nightingale. É. Ela trabalhou na Guerra da Coreia. Então, aqui você tem uma... Está vendo? E aqui tem uma cartinha. Está vendo? Dentro do envelope tem uma cartinha dela. É, dentro do envelope dela. É, que ela acabou... Essa parte de saúde, de assistência a feridos, essas coisas todas. Nível mundial, né? A nível mundial. Mundial. Isso aqui são manuscritos. É muita coisa, né? É, não. Há o todo manuscritos. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa interessante. Isso aqui é o primeiro presidente dos Estados Unidos. George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. E esse aqui é um livro de sermões. E é um livro que pertenceu a ele. Ah, então esse livro pertenceu a... George Washington. Aqui está a assinatura dele, ó. Olha aqui. E ele fazendo... Tem as anotações dele e tal. Então você pega um presidente americano e veja a importância que eles davam na parte religiosa, né? Religiosa, né? Esse aqui, por exemplo, é uma coisa importante, ó. Às vezes tamanho só não é documento. Claro. Isso aqui... O que nós temos aqui? Aqui é porque... que dia que é hoje? Hoje nós estamos no dia 19? 19. 19 de maio. 19 de maio de 2018. Por quê? Porque o nascimento de Cristo. Esse documentozinho aqui é onde a gente começou a usar o calendário gregoliano. A partir daqui? A partir desse livrinho. Porque até então a gente usava o calendário juliano, que vinha do Império Romano. Aí eles mudaram. Então foi esse livrinho com essa publicação. Esse livro. Essa matéria-prima aqui. Não é uma cópia, não. Esse é o documento. Quando você for fazer um cheque, você coloca lá tanto, de tanto, de tanto. É, eu nasci no dia 25, de tal, não sei o que. Baseado o quê? Baseado em tantos mil anos do nascimento de Cristo. Então foi baseado... Primeiro documento relativo aí, então. Que montou esse calendário. É, porque a gente faz... Imagina, assim, a Cristo dividiu o tempo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Mas é lógico que teve um momento que se criou um documento. Sim. Mas esse documento... Esse documento que criou, que a gente chama de calendário. Eu tô lembrando que a matéria-prima dele é uma matéria-prima diferente. É papel mesmo? Ele é papel. Por quê? Eles imaginavam alguma coisa, mas o calendário ficou errado. Aí um monge chamado Dionísio, o pequeno, aí ele fez uma correção. Porque a Páscoa, ela tava ficando... Ela tava sendo empurrada pra frente. Pra frente. Aí, então, eles corrigiram com o calendário, montaram... Não era um calendário lunar, aí ficou um calendário solar. Aí se criou o calendário gregoriano. Então, esse documentozinho aqui, hoje... É de um valor inestimável. Isso é de um valor inestimável. Isso aqui é porque você assina... Isso aqui é um documento fundamental, por exemplo, a primeira edição de Santo Agostinho. A Cidade de Deus. É uma das primeiras descrições dos pais da igreja em relação ao governo civil. Justamente porque Santo Agostinho, se não me engano, me corrija se eu estiver errado... Santo Agostinho, além de ser cristão, também é considerado entre os filósofos. Sim, claro. Também um filósofo. Agostinho de Ipona, como se chama. Ele era do norte da África, né? Sim, do norte da África. E ele começava a fazer muitas já elucubações políticas. Muito interessante, né? Depois você, por exemplo, uma das coisas que a gente não sabe muito é a questão da Escola de Salamanca, na Espanha, que foram os primeiros liberais em economia. Os primeiros liberais, então, foram na Espanha. Quando a gente fala da Escola Austríaca, Escola de Chicago, é coisa mais recente. Não, mas os primeiros, por exemplo, eles fizeram um debate muito grande o que é um preço justo. E aí todo mundo, ah, o preço justo. Aí eles falam, preço justo, basicamente, é o seguinte, só Deus sabe. Porque eu posso ter um preço justo pra mim, você pode ter um preço justo pra você. E aí que entra a intervenção do Estado, falando, eu vou determinar um preço... Vai ser esse. Isso. Mas por quê? Baseado em quê? Baseado em quê? Então essa foi uma grande discussão que eles fizeram por volta do ano 1000. E aí começou, então, o pensamento liberal. É, a Escola de Salamanca. É, mas a gente encontra outros tipos de informação, que seria, vamos dizer assim, Lacon Burke, Edmund Burke e tudo mais. Ah, não, aí vem depois. Mas também, isso vem depois. Isso vem depois. Então eles beberam de outra fonte. Ah, sim. Não era primordial. E antes de Burke, por exemplo, esses documentos aqui, é uma parte relacionada mais à parte econômica da reforma protestante. Tá? Então isso aqui, isso aqui são as primeiras institutas de Calvino. E o que é uma coisa interessante? É um princípio que a gente se esqueceu hoje. O que o pessoal fala muito? Ah, a solução é a descentralização administrativa. Dá poder para os municípios, para os estados. Sim, porque é aquela história, o cidadão, ele vive no município. O município está mais próximo. Mas tem uma coisa errada nisso tudo. Se você tem um governo grande, como a gente tem, você tem uma Petrobras, você tem uma... Isso aqui eu só queria te mostrar, o pessoal sempre acha interessante. Isso é uma bíblia daquela época, que ela é feita em velino. Ah, tá. Isso aqui não tinha papel naquela época ainda, né? O papel foi invenção chinesa, mas isso aqui é do ano 1100. 1100. Então isso aqui é o couro que vai nas costas aqui da ovelha. Só aquela pequena faixa do couro, que se chama velino. Velino. Não é um pergaminho, é um velino, é um couro mais delicado. Então uma bíblia como essa, você precisava de 500 a 600 ovelhas para você fazê-la. Em que época mais ou menos? Isso até mais ou menos 1300, 1400. Que coisa incrível. É, você vem com papiro. Foi antes então da prensa de Gutenberg, né? Foi antes da prensa de Gutenberg. Por exemplo, isso aqui é um papiro, só para você ter uma noção, que era uma folha, como uma taboca que a gente vê, uma represa. Como desde a época dos faraós, dos egípcios e tal. Então isso aqui, por exemplo, é um papiro, é uma folha, né? Ela fica aqui. Mas é o que eu estava te dizendo, uma das coisas que os reformadores fizeram na reforma protestante foi o seguinte. Não adianta se você tiver um governo grande e você descentralizar isso, você vai descentralizar essa máquina grande. Ah, eu tenho uma Petrobras? É. O que que eles criaram? Eles falaram um negócio que se chamava o seguinte, o princípio da subsidiariedade. O que que é isso? É que se tem alguém que está em dificuldade, a primeira pessoa que tem que acudir àquele que está em dificuldade é os seus familiares. Os mais próximos. Os mais próximos. Se não são os familiares, são os vizinhos. Depois dos vizinhos, ou a igreja, a comunidade local e vai subindo. Quando o Estado, o governo civil, ele entra na última instância. Acaba nem chegando. Então, antes da descentralização, o melhor é você praticar esse princípio da subsidiariedade. O Estado só vai quando alguma instância inferior não conseguiu fazer. A esquerda defende o contrário. O Estado vai resolver. É o primeiro que chega. É o primeiro que chega. E chega com uma ineficiência brutal, porque ele está distante da necessidade. Isso aqui é só uma característica. Isso aqui é a edição de Lutero. Essa é a edição. Primeira edição da bíblia dele. A original. Isso foi uma coisa importante, porque aqui foi a propagação do conhecimento e de alguns valores. Porque até então, a bíblia não era traduzida. A tradução da bíblia nas línguas nativas é uma herança protestante. Por quê? Porque depois, hoje, todas as igrejas adotam isso. Mas o que era importante? Um alemão, ele poderia ler a sua bíblia em alemão. Um austríaco, um espanhol. Caso contrário, teria que ser um erudito. Tanto é que era em latim. Ou se fosse no original, era grego e hebraico. Nesse sentido, democratizou. Sim, muito. Você propagou o conhecimento. E sobre documentos da história do Brasil. Tem-se também esse tipo de documento. O que nós temos aqui de interessante? Várias coisas. Eu só queria te comentar uma coisa que é interessante nesses documentos. A gente estava falando de religião e economia. Uma das grandes coisas feitas na reforma protestante, até a reforma protestante, e depois vários historiadores católicos também abraçaram essas teses. Alguns da igreja que foram contra, porque havia uma posição muito contra a questão dos empréstimos, dos financiamentos, que era chamada a lei da usura. Então até a reforma protestante se combatia veementemente o empréstimo. Então não era permitido o empréstimo. Aí Calvino vem e ele faz um comentário sobre o livro de Êxodo. E ele diz, não, a Bíblia não proíbe o empréstimo. Você imagine hoje, se a gente fosse viver sem o empréstimo. Ou você financia o carro, você faz o financiamento estudantil, o financiamento para a sua casa, para tocar o seu negócio e tal. Bens de alto valor. Mas foi ali, naquele momento, por uma questão teológica, que se liberou o financiamento. Porque até então se acreditavam que iam para o inferno aqueles que... Era uma coisa... isso aqui só a gente chama de brasiliana. O que é importante? A maioria deles, eles eram missionários. Então eles vieram para cá para trazer o evangelho. Então eles foram os primeiros europeus que chegaram aqui. Chegaram na Índia, chegaram na China, os jesuítas chegaram na China. E quando eles chegavam, eles eram os primeiros a colher as impressões que tinham daqueles países. Então se você quiser saber como que era o Brasil na época de Pedro Alves Cabral, Por volta de 1600, quais são as fontes? São esses missionários. As fontes originais, os missionários. Então isso é uma coisa que é muito interessante. Por exemplo, esse missionário aqui, ele é chamado de Ulrich Schildenberg. Ou você tem aí Hans Staden. Hans Staden tem uma história assim, muito interessante. O pai dele era amigo de Lutero. Então ele vem para cá como missionário. E quando ele chega, o navio naufroga na costa, próximo a Santos. E ali eles são presos pelos tupinambás, que eram canibais. Os tupinambás eram barra pesada. Canibais, e aí eles são aprisionados e eles começam, a cada dia eles vão abatendo um europeu. E vão comendo esse europeu. E ele vai percebendo que um dia ele iria morrer. E quando chega o dia dele, mas é uma coisa interessante, em que ele tinha, o pai dele ensinava a cantar os salmos na versão de Lutero. Quando chega no momento dele, ele começa a cantar então, se preparando para a morte. E os índios, os tupinambás, ficam impressionados com aquele tipo de cantoria que eles nunca tinham visto. Foi ser encantador. E foi cantar o hino de salmos que o salvou. E ele não é morto. Então ele é liberado, ele volta para a Europa e ele faz a primeira publicação sobre canibalismo. Ah, tá. Então se você vê aqui, por exemplo, a capa do livro dele, isso causou um espanto na Europa. É, para as nuas, né? Não, e outra coisa, tá vendo? Comendo um braço. Comendo um braço. Aqui você tá vendo que tá comendo uma perna, ó. Então aí... Imagina pra aquela época, né? É, pra aquela época. Aí havia aqui várias cenas, né? Quando eles chegaram, como é que eles foram. Mas o que era importante? E esse nós estamos falando, não é cópia. Esse aqui é um documento original. Esse aqui é de 1517. Foi esse que ele escreveu. 27 anos depois. É, naquela época faz esse tipo de impressão, né? É, esse tipo de impressão. Isso aqui já é uma impressão, já. Já. Mas aqui foram as primeiras cenas que chegaram de canibalismo. Da antropofagia. Então aquilo foi um escândalo na Europa. Foi uma regulação, né? Isso aqui é Villegagnon, por exemplo. 1562. Aqui a primeira biografia de José de Anchieta. A primeira biografia escrita aqui no Brasil? É, escrita aqui no Brasil. Escrita aqui e publicada em Portugal. Então tá aí a primeira edição. Tudo isso daqui a gente chama de brasilianas. E depois você tem pra outros setores. Você vai pra Índia. Isso daqui é a primeira bíblia em português, ó. Ela tinha 23 volumes. Ah tá, então ali é uma bíblia só, né? Então são 23 volumes. Daqui até aqui é uma bíblia. Tá. Só que quando eles começaram... Primeira escrita aí em português. Primeira edição da bíblia em português. Começaram a fazer alguns livros. Essa aqui foi a primeira vez que ela foi publicada. Cada um tem uma. Ela demorou quase 19 anos. Publicava um livro. Depois publicava outro livro. Terminou o Velho Testamento. Aí passou pro Novo Testamento. Aí essas aqui, por exemplo. Cada uma dessas bíblias é a primeira edição em alguma língua. Em alguma língua. Uma língua. Alemão, italiano. Por exemplo, essa daqui, ó. A primeira... Giovanni Giordatti, 1641. É a primeira edição do italiano. Tá vendo? Riquíssimo. Então isso aí foi importante por quê? Porque as pessoas começam a ter acesso. E quem influenciou muito isso foi esse sujeito aqui chamado Erasmo de Roterdã. Que não foi um protestante, mas ele tinha uma coisa interessante. É aquilo que a gente chama de textos receptos. O que que é isso? Ele juntou todos os manuscritos gregos e fez um novo testamento. E o que que ele disse? Eu quero publicar isso aqui de uma maneira. Ele dizia assim que eu queria que o homem que tivesse com a mão narado, a mulher no mercado, as crianças na rua pudessem ler isso. Então você imagina a propagação da ideia que você não tem com uma coisa... Imagina. Então ele meio que trocou em miúdos. Então ele escreveu algo bem mais... Sim, sim. Aquela pessoa simples. E baseado nisso que os reformadores traduziram. Porque já era um linguajarfá. Aí foi traduzido. Aí que foi... Aí vai para o inglês, vai para o alemão, vai para o italiano, vai para o português. Aí a coisa... Hoje, depois, não vamos ter uma... Vou te mostrar aquela uma sala que tem lá. Ali nós temos 1.600 línguas diferentes. 1.600 línguas diferentes. Nenhuma outra literatura chega próximo disso. Não vai chegar. Não tem como. Não. Não tem como. É impossível. Então é o livro mais lido, é o livro mais distribuído, é o livro mais produzido, é o livro mais traduzido. Poxa. Disparado em relação a... Agora eu estou vendo um livro aqui que... Esse aqui, por exemplo... Deve ser pesadíssimo. Esse aqui é Maurício de Nassau. Ah, aquele... Período holandês. Período holandês na invasão de Pernambuco. Que você vê que foi uma coisa... Por exemplo, o Brasil teve a primeira sinagoga da América. Antes dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Graças a essa liberdade de consciência que eles traziam. Verdade, né? Então muitas vezes a gente tem uma impressão muito negativa da família imperial, mas eu percebo aqui uma liberdade de... Ah, sim. Que Dom Pê, Dom Pê do Primeiro, eles realmente proporcionavam liberdade de expressão religiosa e tudo mais. Tanto é que várias outras denominações, elas chegaram para cá graças ao imperador que teve essa liberdade de consciência e de liberdade de culto. Mas Maurício de Nassau, o que é que nós temos aqui de Maurício de Nassau? Esse é um livro dele, porque ele resolveu fazer um livro contando os feitos dele. Aqui na América? Aqui no Sul. Por exemplo, a América, aqui no Brasil, em Recife especificamente, nós tivemos o primeiro zoológico, nós tivemos o primeiro Jardim Botânico, nós tivemos o primeiro Observatório Astronômico da América. A partir de... Dessas coisas... E ali tem documentos, então, relatando os feitos. Sim. É um livro que ele escreveu contando tudo isso. E ele trouxe pintores, ele trouxe Frans Post, ele trouxe Barléons, que fizeram aquelas pinturas. Tudo isso que você tiver hoje, por exemplo, quando a gente vê aquelas gravuras antigas dos escravos, por exemplo, foram feitas pelos pintores irlandeses. Ah, entendi. Rogendas, Proust. A contribuição foi muito... Muito. Foi muito grande. Apesar de muitos historiadores dizem que ali nasceu, na Batalha de Guararapes, né? Sim. A defesa do território nacional, os brasileiros lá, que começaram a se sentir brasileiros a partir do momento que expulsaram os holandeses... Sim, eles falam que às vezes é o nascimento do exército e tal. Mas o que é importante? Graças àqueles estrangeiros, é que a gente tem as imagens de como era esse Brasil daquela época. Como era uma escrava, como era uma família de engenho, né? Porque eles observavam, documentavam. Eles aí, documentavam, faziam essas gravuras, essas coisas todas, né? Poxa, o que nós temos aqui? Aqui, por exemplo, é interessante, esse aqui é um comentário do livro de Salmos. Ele se fazia muito isso naquela época. E Cristóvão Colombo, ele era um italiano, ele era genovês. Porque as pessoas sabem disso. E ele vem pra cá e assim que ele descobriu a América, esse livro aqui é um pouco depois do descobrimento da América, um bispo de Gênova resolveu fazer um psaltério. O que que é? Ele pega o livro de Salmos e ele resolve fazer um comentário. E quando chega no Salmos 19, 4, quando fala assim, No entanto, a voz de Deus será ouvida por toda a terra, até os confins. Quando ele vai fazer o comentário de confins, aí ele para e fala, Olha, e tem um conterrâneo chamado Cristóvão Colombo que descobriu o novo mundo. O novo mundo. Então isso aqui é a certidão de nascimento da descoberta de Colombo. É a primeira biografia de Cristóvão Colombo foi num comentário do livro de Salmos. Ah, entendo. Então você vê a história agregado a parte da... E aqui, nós temos aqui um... Isso é um Torá. Um Torá. É, um Torá. Aqui, por exemplo, você vê... Um Torá é, vamos dizer assim, trocando em meia, você é a Bíblia dos judeus ou não? Não, o Torá, ele é apenas os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o que nos une, então, aos judeus. Na realidade, o que o judeu tem? O judeu tem o Antigo Testamento. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Eles pararam... Foi ali que... Sim, eles pararam no Velho Testamento. E do Velho Testamento, eles têm os cinco primeiros livros, que foram os livros escritos por Moisés, eles chamam de Torá. Torá. Então isso aqui é uma Torá. Tanto é que a palavra Bíblia, você não tem no texto sagrado, você não tem, essa palavra não existe. É porque isso aqui, do grego, chamava Biblion. Biblion. Chamava rolo. Rolo. Então até eu tenho, lá tem aquela Bíblia amarelinha lá, ela é a primeira Bíblia que vem a palavra Bíblia. Tá. Porque ele acabou de imprimir e ele falou, como é que eu vou colocar o título? Mas veio de onde? Ah, veio de um Biblion, porque ele tirou do rolo e colocou na prensa para fazer aquilo. Daí vem. Aí ele pôs Bíblia. Ah, que legal. Então a Bíblia não está no texto, é uma expressão que você tem. Tudo isso aqui, essa aqui é uma seção de incunábulos, incunábulos é tudo aquilo que foi impresso antes de 1500. Ah, e esse termo então define tudo aquilo que foi impresso antes de 1500. É, Gutenberg foi em 1450, então desse período até 1500 a gente chama de incunábulo. É uma expressão para, então geralmente eles são desse tipo de capa. Então todos esses livros aqui foram feitos antes do descobrimento do Brasil. Antes do descobrimento do Brasil? Antes do descobrimento do Brasil. E foram feitos já pela prensa de Gutenberg. Ah, já pela prensa. Porque em 1450, então nesses 50 anos o que você tem aí são os incunábulos. Ah, tá. E esse termo vem do, é um termo... É de latim, incunábulo, uma coisa que está guardada, uma coisa que era preciosa e que a prensa acabou divulgando. E o que nós temos do outro lado? Então ali se você quiser conhecer, aqui em cima é uma parte de dicionários e de missões, é muito forte na área de missionários. Missionários. E essa parte aqui é a parte de línguas. Então aqui para cada, deixa eu acender a luz aqui, para cada dessas que você vê por aqui é uma língua diferente. Então aqui nós temos 1.600 línguas, como a gente diz. 1.600 línguas aqui e os documentos são também bíblias ou são outros tipos de documentos também? Não, aqui nesse caso aqui só são bíblias. Só bíblias. Só bíblias. Então qualquer uma delas, por exemplo, esse aqui é o tibetano. Puxa vida, tibetano. É, aqui você pode ver a língua falada lá no Tibete. No Tibete. Aí está vendo? Olha só. Esse aqui é o tibetano, esse aqui por exemplo é o quimér. Quimér é um... Falado no quimér, vizinho do Vietnã e vizinho do Camboja. Isso. Aí está vendo? Uma língua. É diferente. Então você pode ir pegando essas línguas e se você, vamos pegar essa daqui por exemplo, aqui em Indonésio. Indonésio. É, falado na Indonésia. É um dos maiores países de muçulmanos, né? Sim. É o maior país. É o maior país. Esse aqui é o Ilocano, é falado nas Filipinas, ó. Filipinas então, Ilocano. É, mais próximo já da gente. Ioruba, falada... Iorubá. É, Iorubá. É Ioruba ou Iorubá? Ioruba, mas aqui no Brasil a gente fala. Esse aqui por exemplo, ó. E no Piatti, vamos ver onde é que ele é falado, pra você ter uma noção, ó. É falado por Esquimós do Norte, lá no Alasca. Lá no Alasca. Aí eu come aqui, ó, por exemplo. É, Jesus dá pra ler, mas o restante tá difícil. Tanto é que nós temos um livrinho que é o Jesus escrito em 1.600 línguas. Ah, Jesus escrito em 1.600 línguas. Então cada um desses exemplos... Porque a gente imagina que nós temos 200 e poucos países, então imagina que tem 200 e poucas línguas. Então não é isso. Não, tem 6 mil línguas. Existem 6 mil línguas. Línguas e dialetos. E já se perderam muitas, né? Sim. Puxa vida. Línguas e dialetos, né? Então a gente... Isso aqui é até uma maneira de você preservar um pouco da cultura. Claro, da cultura, né? Eu não imaginava isso. 1.600 línguas, mas de forma alguma. Mas ainda temos muitas línguas que a Bíblia não foi traduzida. Que não foram. Não, que ainda precisa ser feita, né? Isso daqui é uma outra coisa interessante, a Bíblia em Braille. Ah, em Braille. É, né? Se você quiser ler, então... Toda essa coleção aqui é uma Bíblia. É uma Bíblia que está em Braille. É, porque você tem que... O volume que você usa, né? Realmente... É recente ou é... É recente. Não, recente é assim... Deve ter uns 30 anos. 30 anos. Essa foi a primeira edição que saiu em Braille. Que coisa linda, né? Para fazer essa... Realmente são documentos... Enfim, a gente tem tanta história, né? É muita história, daria para a gente falar muito, né? Mas a ideia é isso. É procurar preservar e mostrar. E a gente tem material que às vezes sai para fora. Para as exposições, para... Vai. Hoje eu tenho um material que está em Brasília. Eu tenho um material que está na Rússia. Eu tenho muito material de grego cóptico. Eu tenho um material que está na Alemanha. Uma curiosidade. Como começou essa... Eu não vou dizer paixão. É lógico que existe paixão. Não tem como não ter. Mas nasceu quando e como? Começou com o meu avô. Seu avô. Então está na terceira geração. Está na terceira geração. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma filha mais nova. Apaixonada. A Giovana, que é apaixonada por livros. Seu avô já estava no Brasil? Ou isso foi... Aqui. Antes do Cujac? Começou aqui. E hoje a gente acaba assim. A gente tem relacionamento com outras bibliotecas, com outros colecionadores. Então você participa de leilão, tenta comprar. Às vezes falece alguém e a família não quer continuar aquela coleção. E aí isso vai para o mercado. É uma busca constante. No ano passado eu tentei até o último momento comprar a bíblia do Elvis Presley. É. É, mas... Não deu. Não deu. Nossa. O meu concorrente foi o Museu da Bíblia de Washington, que abriu esse... Aí foi um número astronômico o valor. Não diz isso. Não, falou. E hoje ela está exposta. Se você for lá em Washington... Dá para ver. É um dos principais objetos do Museu da Bíblia lá de Washington. É um negócio fantástico, inclusive. Ao chegar aqui, eu vi um equipamento aqui na sua recepção. Está num lugar até especial. Com certeza é algo que tem alto valor. Sim. O que é aquilo? Eu imaginei que fosse uma... Pelo que eu vi, uma prensa. É uma prensa. Se você quiser, pode até lá ver. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Ali é a prensa de Gutenberg. Na realidade, é uma prensa idêntica. Ela veio da Alemanha. É uma cópia, assim, idêntica. É uma réplica. Não tem nenhuma diferença. Nenhuma diferença. E a mesma madeira. A mesma madeira. Ela é de Mens. Ele era de Mens quando ele fez isso. É a mesma madeira, exatamente igual. Então, isso aqui é uma prensa. De vez em quando a gente usa ela e imprime. Isso aqui... Ah, então também imprime com ela? Imprimo, imprimo. Isso aqui é um texto que a gente imprimiu já há algum tempo. Eu pus o Salmo 23. Salmo 23. Em português. Mas era isso daqui. Isso aqui foi... Se você pegar, dentre todas as grandes invenções, talvez a principal invenção não foi o fogo, não foi a roda. Não, foi a imprensa. Porque a transmissão do conhecimento. Eu fico imaginando agora com a internet, o quanto, por exemplo, agora nós vamos ter eleições, o quanto a internet pode ser decisiva. Eu fico imaginando o momento em que isso aconteceu, né? Em 1500, ou foi o 450. Sim. Foi uma revolução. Quer dizer, se democratizou, foi possível realmente pegar tudo isso e ser possível reduzir o custo de produção, né? Sim. E aqui está baseado na educação, né? É. Você possibilita que os mais... Você imagina, se você tivesse uma Bíblia, você precisava de 600 ovelhas, significaria o quê? Que só os riquíssimos, só os nobres conseguiriam ter acesso ao conhecimento. Verdade. Com isso, você democratizou o conhecimento. Então, o mais pobre, o que tem menos recursos, ele consegue ter acesso ao conhecimento, que é o que vai ser a mola propulsora para ele subir na vida, melhorar a qualidade da sua vida. Então, a imprensa de Gutenberg... Então, de 1450, a produção dela foi em 2003. É, aqui, quando veio para cá em 2003, teve uma grande cerimônia lá na Alemanha, aí a gente aproveitou e... Aliás, uma coisa curiosa, eu sempre gosto de comentar, isso aqui não é o símbolo de Gutenberg. Esse aqui não é o símbolo de Gutenberg. Ele teve que financiar, então ele pegou um dinheiro emprestado no banco, financiou, imprimiu... Aliás, ele poderia ter impresso um romance, uma novela, mas ele resolveu imprimir a Bíblia. Só que foi tão interessante que depois ele quebrou financeiramente, aí o banco foi lá e tomou a prensa. Como acontece hoje, você quer montar um negócio, não consegue... Então, esse símbolo aqui são os símbolos dos banqueiros. Ah, dos banqueiros. Aí eles vieram e... Pegaram e eles continuaram trabalhando com a prensa. Ah, e eles continuaram... Continuaram imprimindo. Tem uma história incrível, realmente tem. E o Gutenberg acabou morrendo pobre, quase como... Como grande parte dos inovadores, como grande parte das pessoas... Que às vezes são incompreendidas. Adiante do seu tempo, né? Pessoas muito adiante do seu tempo, é o desencaixe, né? Com a engrenagem, né? São pessoas que criam aquele desconforto no primeiro momento, né? São... E só gerações duras, né? Ah, sim. Eles trazem... Eu me lembro que tem uma frase do Henry Ford, que é muito interessante, que ele fala assim... Porque às vezes a gente pensa assim, bom, você tem que fazer o atendimento, atender o cliente, mas não é só isso. Ele dizia assim, se eu fosse perguntar para o meu cliente o que ele queria, ele queria um cavalo mais veloz. É verdade. Todo mundo andava numa carruagem. Porque não imaginava o carro. O que eu quero? Só que... É, não tinha a mínima ideia do que seria um carro. Ele só queria um cavalo mais veloz. Mais veloz. Mas... Aí o empreendedor tem que interpretar isso. Isso. Velocidade. Opa, então outro... E trouxe um carro no lugar de uma carruagem. Então é um negócio totalmente... Superou expectativas, né? É, vamos lá. Uma grande transformação, né? Então é um mundo... Agora isso você precisa ter o quê? Liberdade. Sem isso, nada a gente. Para que as pessoas possam criar essas grandes invenções, elas não vêm do governo. Não foi o governo que criou a prensa. Não foi o governo que criou o iPhone. Não é o governo que criou o Instagram, o Facebook, as coisas que todo mundo usa hoje. Não é. Isso é... Ele vem para... Como se diz? Ele vem para taxar, ele vem para regulamentar, ele vem... Geralmente... E essa regulamentação... Ele não é ativo nesse sentido. Ele é ativo. Que é um dos problemas do Brasil. O brasileiro, ele é criativo. Tanto é que um brasileiro é um dos fundadores do Facebook, por exemplo. Mas ele não criou aqui. Criou lá onde tem um ambiente propício para isso. É verdade. Então é uma das coisas que a gente às vezes fica pensando, não, os Estados Unidos é diferente, é cultural. Não. É um ambiente... Ambiente propício. Dessa liberdade econômica que, infelizmente, a gente não tem aqui. Não tem. E aparentemente nós estamos em vias, pelo menos caminhando, não sei a que velocidade, nesse sentido. Eu sei que eu sou um pouco otimista nesse sentido, mas eu percebo um debate muito mais acalorado que antes. Ah, sim. Com relação a modelos de governo, com relação a intervenção do Estado. Está acontecendo isso? Não, eu acho, eu acho. Eu acho que a população, de uma maneira geral, ela começa a ter a consciência que esse Brasil público que nós temos hoje, ele tem que ser reinventado. Ele não suporta mais. Porque se você pegar todas as coisas que dependem do Estado, elas não funcionam. Não funcionam. O Estado atrapalha. Segurança é um caos. Ele não cuida da segurança, da saúde e da educação. Que são as coisas principais que ele poderia estar cuidando. Então, tudo isso tem levado a população a questionar esse tipo de governo que a gente tem. Aí ele vai explorar petróleo, levar carta, vai fazer aquilo que não tem competência para fazer, até porque, por ser um monopólio, não precisa ser eficiente, porque não há competição. É a gente que paga essa conta. O governo é um monopólio. E aí acaba empobrecendo a população. Infelizmente. Infelizmente. São Antônio, olha, foi uma aula riquíssima, não tenho dúvida nenhuma que essa aula vai alcançar o Brasil inteiro, porque realmente foi riquíssimo o seu tempo com a gente. Quero te agradecer. Imagina, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Doando um pouquinho do seu tempo, que é muito corrido, eu sei que é. Nós tivemos um grande desafio para poder encaixar um horário. A gente já vem trabalhando 90 dias trabalhando, mas valeu a pena. Obrigado, Romero. Obrigado e disponha. Muito obrigado. Um abraço grande, bom trabalho. Um abraço grande. Vamos que vamos. Um abraço grande.